Uma pane numa central elétrica provocou apagão em Porto Rico e grande parte da ilha ficou sem energia e paralisada nesta quinta-feira. A queda no serviço foi causada na quarta-feira por uma falha na central Costa Sur, que ocasionou um incêndio e diversos transtornos aos porto-riquenhos. De acordo com os últimos dados divulgados pelas operadoras de eletricidade, apenas 120 mil dos 1,4 milhão de clientes residenciais e comerciais da ilha viram o serviço restabelecido. Escolas e universidades tiveram aulas canceladas, escritórios foram fechados e cidadãos compraram combustível para abastecer geradores. O apagão também provocou o desligamento dos semáforos, o que levou a polícia a designar agentes para organizar o trânsito nas principais vias da ilha. A pane na central, ocorrida na noite de quarta-feira, foi comparada a outra que aconteceu em setembro de 2016, que durou quase 70 horas e causou prejuízos milionários.